Agora está muito mais difícil encher o carrinho de supermercado. Isso por conta da inflação, que subiu o preço de alguns alimentos, que fazem parte da cesta básica. De acordo com uma pesquisa, a alta teve início em maio, com 0,74%. E esse percentual continua ainda nesse mês de julho. Alguns itens que compõem a cesta básica aumentaram alguns porcentos. E dois itens se destacaram, o tomate e a cebola. O tomate é um dos produtos mais procurados e ele teve um aumento de 29%, comparado a meses anteriores. A cebola subiu para 28%. Além desses, outros produtos tiveram seus valores elevados, como a margarina e a carne bovina. O segredo é sair pesquisando para encontrar o menor preço, como o Sr. Mano. Segundo ele, todo dia roda a cidade para encontrar supermercados com o menor preço. E ele acaba encontrando. A maioria do consumidor é classe média, assim, não tem esse dinheiro todo. Mas na medida do possível não está tão caro, assim. Dá para sobreviver ainda, um pouquinho mais nada.